Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Matins, sou seu cofundador do Xerevinho, que é convite do Digital para apresentar aqui esse programa com mais dois colegas aí de mercado, o Digital Final. Hoje a gente vai trazer um tema que ele é simples e complexo ao mesmo tempo, que é o novo marketing, que tem de novo, de fato, que realmente a gente pode considerar novo. Estão comigo aqui o Felipe Badon, da Red Rock. Felipe, tudo bem? Obrigado por estar com a gente. Bom, Rafa, prazer. Obrigado aí pelo convite, cara. Legal. Daniel Monteira, da Prod. Daniel, obrigado por sair com a gente também. Obrigado, Rafa. Bora lá, bora lá, mas vamos bater esse papo aí. Vamos lá. Maravilha. Bom, pessoal, pra quem está assistindo pela primeira vez, a ideia é que a gente faça um bate-papo aqui sobre o tema central do evento. A gente traga algumas visões, experiências, projetos, coisas legais que a gente já trabalhou, já passou, enfim, faça um pouco da nossa experiência aí pra quem está nos escutando, nos assistindo. A gente, quando pensou nesse tema, a gente até estava falando um pouco antes de começar aqui, que é um tema ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complexo, né? Quando a gente fala sobre o novo, depende muito pra quem a gente está falando. Eu acabei de vir de um evento, a gente estava cobrindo um evento na Alemanha, o The Mexico, onde boa parte do evento se falava sobre o Web3, o Metaverse, o quê? E aí voltei pro Brasil e as reuniões eram sobre as pessoas téticas com o Metaverse. Meu site aqui nem é mobile ainda, nem tem o Google Analytics instalado, nem sei direito como é que funciona SEO. Então, assim, quando a gente fala do novo, ele é uma coisa relativa, né? Mas eu queria saber, pra gente introduzir o nosso papo aí, qual a visão de vocês, Felipe e Daniel? Traçando aí uma timeline rápida do que vocês acompanharam das transformações aí do marketing, né? Do digital, da vinda de novas ferramentas pra gente vender os produtos e serviços das marcas. Como vocês começaram nessa área e como vocês veem que essa área está agora? Pra que a gente consiga fazer um paralelo aí e aprofundar no nosso tema principal. Pode começar, Felipe, falando pra gente aí um pouco da sua visão. Olha, falando assim desse novo marketing entrando, acho que não tem como não falar do Metaverse, né? Que é a palavra de ordem aí dos últimos meses ou do último ano. Eu acho que, assim, eu acho não, né? O Metaverse, ele é uma realidade. Ele já está acontecendo, muitos países já estão fazendo isso. Esse ano, né? Tivemos a primeira Fashion Week no Metaverse. Interessante que ela aconteceu em Las Vegas, ou seja, foi todo mundo pra Las Vegas, grandes marcas. A gente tem um cliente na Inglaterra. Foi no Metaverse, mas foi todo mundo pra lá. A gente tem um cliente na Inglaterra que ele vem desenvolvendo essa tecnologia já. Ela é uma tecnologia que ela está sendo até observada pelo próprio Meta, em relação às funcionalidades. E o que eles fazem? Eles criam ambientes virtuais, que é o Metaverse, pra grandes marcas. Marcas de luxo, como Dior, Burberry. Eles fizeram o primeiro lançamento, no começo do ano passado, com a Herald. Criaram um ambiente virtual dentro do site da Herald, ou seja, pra Burberry. O cara coloca o óculos, todo um ambiente, tudo bacana e tal. Isso está acontecendo. Então, assim, eu vejo que é uma tendência, é uma realidade, na verdade. Eu não acho que é uma tendência ainda, tipo, que vai chegar no Brasil tão cedo. Mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque principalmente as novas gerações, a nova geração que vem aí, gamers ou pessoas mais novas, que já estão totalmente digitalizados. Então, pra eles, já faz parte do ambiente deles. O cara está jogando pra ele sair do jogo e entrar no ambiente, pra ele fazer uma compra. Isso eu acho que é o caminho, sabe? Então, e essas pessoas estão começando a ter um pouco mais de poder aquisitivo. Ou seja, elas já têm as suas fontes de luto. O cara que é youtuber, o cara que é gamer. Então, eu vejo que é uma realidade, mas eu não considero uma tendência pro Brasil pra 2023. É, na real, eu estou contigo também. Mas eu tive recentemente, também, nos Estados Unidos, recentemente, em setembro, numa imersão. E é impressionante a diferença de maturidade desses temas. Não só metaverso, metaverso, IA, V3, DeFi, Cripto, blockchain, todas essas coisas. E uma das coisas que foi legal é que a visão de metaverso que se construiu ali, é uma visão de que, assim, cara, o metaverso já é. Não é uma tendência, ele já é. A grande questão é que talvez ele não seja essa coisa de que no popular todo mundo vai entender que o metaverso é por óculos, é isso, é aquilo. Acho que esse é o grande ponto. A questão não é se o metaverso vai ser ou não uma tendência, vai se concretizar ou não. Ele vai existir. Talvez não seja a versão que exista hoje, talvez esse ambiente virtual que está se criando tecnologicamente seja muito diferente no futuro. Mas a gente já está nessa coisa misturada de digital, físico, digital e coisas do tipo. Então, assim, não tem muita, muito, para mim também não tem muita essa discussão. Assim, temos metaverso. A questão é como vamos lidar com isso. Hoje, por mais que a gente tenha pouco acesso, pelo menos em nível Brasil, né? Pouco acesso a esse mundo de óculos, mundo virtual, imersivos, etc. Fato é que quem começar primeiro vai estar no hype daqui a pouco aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, cara, porra, os caras puseram lá os players desse mundo web3, desse mundo de tal, cara, já tem cem, centenas de empresas maduras, valendo muita grana, fazendo uma porrada de coisa, né? O game jogando online já não é uma realidade de agora, né? A gente já vem construindo esse universo gamer que talvez seja o primeiro mundo metaverso efetivo de massa rolando, né? Então, assim, estou contigo e acho que a gente precisa agora começar a entender como que a gente coloca isso no mundo das marcas, né? Seja por uma experimentação, um primeiro movimento, né? Principalmente quando a gente está falando do Brasil, seja por começar a trabalhar, começar a trazer as pessoas para dentro desse universo e conhecer um pouco mais isso. Acho que esse fica o meu ponto, assim, e acho que o ano que vem, ainda que a gente não vá ter uma evolução muito grande tecnológica, acho que vai existir uma experimentação muito forte. A gente aqui já começou a receber clientes não querendo ter coisa, quer dizer, aquela coisa assim, poxa, estão falando de metaverso, o que a gente pode fazer na metaverso, né? Quer dizer, essa é a pergunta básica que eu acho que tudo que a gente acaba, a gente como player do mundo digital, agência e tal, começa a receber de demanda. E aí vai caber a gente a pensar como é que a gente vai inserindo, vai criando pequenas experiências ou grandes experiências, grandes impactos para a gente poder ver. Não sei se vocês acompanharam recentemente também, tem algumas empresas experimentando, se não me engano foi o FBI que ganhou, ou a Interpol que lançou um quartel delas em metaverso, etc., para as pessoas conhecerem e tal. Tem umas coisas bem legais já começando a acontecer ainda no mundo de experiência. Agora, a gente não adianta a gente ficar cético, né? A gente que eu digo, sociedade brasileira, América Latina, sim. Se está acontecendo na Europa, se está acontecendo nos Estados Unidos, vai chegar aqui, não tem jeito. Como todas as últimas tecnologias chegaram, e quanto antes a gente conseguir se inserir nesse mundo, acho que mais chances a gente vai ter de caminhar para isso. E destaco, né? Acho que metaverso é uma ponta. Acho que a gente tem um papo forte aqui de descentralização, Web3, finanças descentralizadas e cripto, blockchain, tokenização, todo esse papo que se quiser aprofundar, a gente vai seguindo aí, Rafa. É, acho que é isso que eu ia falar. Só desculpa te cortar, Rafa, mas acho que o tema é a descentralização do marketing. Estou contigo. Por quê? Porque, tipo, hoje o metaverso não existe marketing no metaverso, porque ninguém está andando lá, passando o dia lá, impactando pessoas e tal. É, é o quê? O metaverso hoje, para as marcas, é o que tu falou, Daniel. É criar uma experiência a mais. Isso aí. Que é uma coisa que o Google já está começando a dar destaque na SERP, nas páginas de resultados. Ele está testando sites que oferecem um ambiente virtual. Ele vai destacar isso no seu site. Esse site aqui tem uma experiência de compra no metaverso, por exemplo. Ele não sabe ainda como vai ser o íconezinho que vai estar ali, mas ele já vai mostrar. Esse site tem um conteúdo, em realidade, aumentada. Ou seja, o Google já está entendendo isso, que é uma coisa que o Google está sempre preocupado com a experiência do usuário. E ele quer destacar isso. Então, se você colocar isso no seu site, já é uma maneira de você estar criando uma experiência a mais. Quando você tem uma boa experiência, é muito bem visto pelo Google. Então, já vai ter até uma relação com o SEO. Mas ainda é sobre experiência. Tanto que nos Estados Unidos já se fala sobre um conceito de VEO. Virtual Environment Optimization. Como é que é o ambiente virtual da sua marca? Ah, eu tenho um site. Legal. Nos embassadores, a gente estava falando. O Rafa falou no começo. Pô, a gente não tem um site mobile ainda. Isso faz tudo parte. São passos para a gente chegar. Então, assim, tem um site, já tem uma experiência legal, já tem o... Pô, qual que é o próximo passo? Tem um aplicativo. Vou criar esse ambiente para eu criar uma maneira, ou seja, de captar mais gente, ou até de criar uma experiência diferente, que, cara, a probabilidade de venda é muito maior. Na linha da experiência, por exemplo, se a gente puder trazer para esse mundo Web3, já tem uma porrada de iniciativas em tokenização que estão justamente focando nisso. A gente teve essa buzzword de NFT, NFT, aí teve lá os Borates e tal, o Neymar lançou lá a sua trend de que eu comprei, não sei o quê, não sei o quê, mas, na real, você hoje usa tecnologia blockchain. Acho que depois você conta aí a história lá dos games que você comentou da Ásia, Felipe, que a gente também no bastidor estava conversando, mas é exatamente isso. Já foi lançado, por exemplo, os Estados Unidos tem a iniciativa de um cara que lançou um restaurante de alto nível, de alto padrão, de sushi, um chefe, e, cara, ele vendeu cotas via NFT. Então, assim, só entra no restaurante quem tem a NFT. E, assim, não custa baratinho, não. São milhares de dólares cada NFT e você ainda vai pagar a conta, né? Quer dizer, você só está comprando o direito de ir, ou seja, cada coisa está vivendo token. Miami, por exemplo, hoje, que sempre foi muito fundamental em real estate, em negociação imobiliária, já está começando a vender tokenizando. Ou seja, a casa vira um token, essa casa pode ser comprada por uma pessoa, pode ser, às vezes, comprada por mais de uma pessoa, partilhada, que vão usar em modo, em share economy, essa parada. E, cara, se você transaciona passando direto de um dono para o outro, você não tem mais intermediário. Você quebra cartório, você quebra tal. Óbvio que vai ter uma grande discussão de jurídico ilegal aqui, né? Não podemos esquecer disso. O mundo precisa de seus complais, de suas conformidades. Mas, tecnologicamente, é sensacional. Vai se tirar o poder. Você não precisa do banco, eu não preciso do cartório, eu não preciso de ninguém. Eu tenho token daqui, transfiro para você, é cedo, ali para frente, a autenticidade daquilo está nessa conta, entendeu? Então, acho que... Principalmente a dependência do Estado, né, Werner? Você sai, você não precisa mais. É isso, querido. A descentralização é isso, cara. Esse é o mundo que a gente não vai depender... O Estado depende da gente, e não a gente depende do Estado. Esse é o caminho, né, cara? Exatamente. Eu acho que tem também, né, no meio dessa discussão, uma questão de infraestrutura do país, assim, para aceitar esse tipo de tecnologia. A gente vê a questão de conexão à internet no Brasil, diferente de outros países, né? Enfim, isso também é uma coisa que influencia, né? Quando a gente vê, por exemplo, historicamente, né, quando o Orkut começou a bombar, é porque naquela mesma época a internet banda larga começou a se tornar doméstica, né? As pessoas começaram a ter mais acesso à internet em casa. A gente teve agora o boom do streaming, porque tinha toda uma infraestrutura por trás de TV inteligente, né? De smart TV, de conexões mais rápidas, né? Domésticos e tudo mais. Então, muitas vezes, essas tecnologias, elas acabam passando por esse período de adoção das pessoas, de entendimento, mas também de infraestrutura, né? Porque muitas vezes, a pessoa não consegue acessar porque ela não tem uma internet boa no bairro dela, na casa dela, né? Então, acho que também tem essa camada aí social, talvez, de governamental, enfim, de infraestrutura, que muitas vezes barra um pouco da adoção rápida da tecnologia, né? Porque muita coisa do que a gente falou aqui, se a gente for ver no ponto de vista de marketing, cara, são novas ferramentas que a gente vai usar para fazer o que a gente sempre fez, né? Que é ajudar as marcas a vender seus produtos e serviços, né? No fundo, falar do novo marketing digital, né? É falar de novos meios, né? De novas formas e meios. Mas a missão é a mesma, né? A missão é levar o produto, é levar a história, é contar uma história que seja relevante, interessante e gere, efetivamente, elos de confiança entre consumidor e marca. Não tem como ser diferente disso. Afinal, continuamos com o elemento central no marketing, que é o ser humano, né? É a interação humana e isso não muda. O lance é vir modificando esses formatos e esses meios, né? Isso que eu acho que vem muito a reboque de toda essa transformação e o lance da descentralização, né? Da Web3 com descentralização, que fundamentalmente é o seu foco, vai trazer ao mesmo tempo muitos... Vai tirar a gente de uma certa zona de conforto onde a gente pegou grandes players que massificaram os dados, né? Que pegaram, geraram, compilaram muitos dados e o entregaram para a gente. A gente é stakeholder de... Pessoas que trabalham com marketing, né? Entregaram para a gente os perfis, entregaram as audiências, etc. E agora cada marca vai precisar desenvolver a sua própria capacidade de gerar audiência, né? A sua própria audiência, né? Então, a fidelização do consumidor, o opt-in efetivo nos dados, né? Acho que a gente não pode esquecer, não pode parar de falar de LGPD, privacidade de dado, de como cada marca desenvolve uma sua capacidade de se relacionar, ter o opt-in dos seus dados, dos seus clientes e aí sim conseguir traçar com quem ela fala, como ela fala, do jeito que fala. E a descentralização vem muito nessa linha. Se hoje a gente ataca lá, faz uma campanha e ataca, por exemplo, por segmentação em rede social, segmentação Google, ou mesmo mídia programática, talvez daqui a pouco a gente vá fazer campanhas para quem tenha o tais tipos de tokens XYV, e aí aqueles tokens passam a ser a identidade digital daquela pessoa que vai oferecer uma audiência necessária ou interessante para cada uma das marcas. Acho que... Pode falar. Pode falar, pode complementar. Eu ia falar até nesse ponto aí que você colocou da questão da entrega de serviço, né? Vocês dois têm agência, né? E eu queria ir para esse lugar agora, para a gente falar um pouquinho como vocês organizam o modelo de negócio da agência. Cara, são muitas entregas agora, né? Que os clientes querem. Então, a gente tinha antes a publicidade tradicional, que tinha ali a entrega de mídia, de criação, de redação. Aí veio o digital e agora tem que fazer SEO, analíticas, redes sociais e um monte de coisa. Agora tem meta aberta, mais um monte de coisa. Como que é essa conversa no dia a dia, assim, mesmo interna de vocês, de, cara, como vamos oferecer esse serviço, de que forma que o cliente vai contratar isso, e como eu converso isso com os clientes, né? Para também organizar isso, porque isso acaba sendo um desafio dos dois lados, né? Da agência, de estruturar essa entrega para o cliente e precificar isso. E do lado do cliente, como eu contrato essas coisas, como eu contrato essa agência. São várias agências, são várias pessoas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês estão vendo o mercado, mas do ponto de vista do modelo de negócio de vocês, assim, como prestadores de serviço, de tudo isso que a gente está falando aqui. Beleza. Vai lá, Felipe. Bom, eu vou primeiro mesmo, porque até o meu é bem simples, cara. Como a RedHog, nós só fazemos SEO, então eu não tenho esse tipo de demanda dos meus clientes, sabe? É mais o que há de novo dentro do universo SEO, como criar boas experiências. Então, assim, são discussões que acabam não chegando no nível cliente com a gente, porque pelo fato da gente só oferecer um trabalho completo em SEO. Ou seja, a partir do momento que o metaverso, por exemplo, começar a influenciar alguma coisa em SEO, como a gente tem aí o Virtual Experience Optimization, Virtual Environment Optimization, e o Google passa a exibir isso nos resultados, a partir do momento que a gente entender que isso é um fator que vai influenciar o nosso trabalho, a gente vai sugerir para o nosso cliente. Mas a gente não tem essa demanda, a gente não chega, sabe? Por ser uma agência só focada em uma disciplina do marketing digital, que é bem específica e ainda relacionada, no caso do Brasil, apenas uma ferramenta, que é o Google, a gente não tem tanto isso. Então, o nosso modelo de negócio já não sofre tanto com essas grandes mudanças devido ao fato que a gente só foca em uma frente. Mas é interessante entender o Daniel, e se tem essa... É, a gente é bem mais amplo. Na verdade, somos uma agência que ataca todas as frentes, todas as disciplinas. Então, mídias sociais, campanhas de ads, email marketing, SEO, produção de conteúdo de SEO, vídeos criativos, enfim. A gente faz muita coisa. Só que a gente escolheu, isso foi uma estratégia do negócio, inclusive remodelamos propósito e tal para atuar em cuidados para a vida. Então, a gente faz soluções digitais em cuidados para a vida. E dentro da nossa estratégia, a gente tem a maior parte dos nossos clientes é da indústria farmacêutica. E isso traz para a gente um desafio nesse sentido mesmo, Rafa, de como é que a gente vai incorporando cada canal, cada meio, cada forma de chegar no nosso público. O que nos dá um direcionamento muito forte é uma capacidade de conhecer muito o mercado do ponto de vista de legal e complices dessa área da indústria de saúde, da indústria farmacêutica. Tem muito. E aí tem muito no Brasil, tem muito em todos os países, mas no Brasil tem muito mesmo. mas também de conhecer profundamente o perfil dos clientes e dos nossos clientes, que são médicos, HCPs, são profissionais de saúde e assim por diante. E a gente se aprofunda muito nessa linha para entender para onde essas pessoas estão indo, aonde essas pessoas estão consumindo. A gente, por exemplo, tem uma pesquisa interna que é um material forte nosso, que a gente faz, é até um material de uso restrito interno, de entender quais são as mídias, por exemplo, que impactam melhor, como é que a gente consegue alcançar mais esses médicos. Então, a gente tem vários dados dizendo assim, cara, a mídia tal é a mídia tal, o cara consome mais a mídia tal. À medida em que, como eu comentei no início, metaversa é maneiro? É maneiro, mas para a realidade do meu cliente é só se eu quiser criar uma experiência. Hoje, o cliente dele não consome metaversa do ponto de vista de conteúdo, informação e campanhas, entendeu? E aí a gente vai se adequando e vai migrando para isso. Então, assim, do ponto de vista de modelo de negócio, é estar conhecendo profundamente o cliente do meu cliente. Como a gente atua em nicho, essa é a nossa estratégia. Ou seja, com quem que eu falo, onde esse cara consome e aonde vai? E aí a gente consegue ir incorporando, à medida que o público migra o seu consumo, ir incorporando essas novas tecnologias. Agora, elas vão acontecer, mas é da mais tarde, não tem jeito. E aí o que a gente também faz no caminho, na contrapartida, é municiar os nossos próprios clientes com esse conhecimento. Ela fala, cara, tem esse buzz aqui, tem essa inovação que está rodando. Acho que o Felipe falou aí do VIO, do VIO. O que ele tem que saber é falar, cliente, isso aqui vai rolar. Então, de repente, é importante, daqui a pouco, você começar a trazer a experiência de metaversa e tal. A gente faz a mesma coisa, entendeu? Não sei se metaversa, por exemplo, alguma coisa que a gente já percebeu na nossa indústria. Está muito claro. Inclusive, estando no digital, que teve uma área toda de saúde lá, foi bem legal. Muitas experiências imersivas em estudo e treinamento de corpo humano em metaversa. A doutora B, por exemplo, fez lá uma palestra, falando lá de uma iniciativa dela, etc. E vai muito nessa linha. Então, isso já é uma ponta que dentro da indústria dos nossos clientes, a gente já está começando a olhar. Como é que eu trago, por exemplo, eu conecto esses médicos e coloco eles junto do meu cliente, com o meu cliente oferecendo conteúdo para ele, por exemplo, de treinamento. E aí, naturalmente, fazendo lá a liberação dos estudos, das informações que eles precisam levar a esses profissionais de saúde. Então, acho que vai muito nessa linha. Do ponto de vista do modelo de negócio, vai muito entender todas as partes do nosso mundo. Entendi todas as partes do nosso mundo, como é que eu conecto essas partes. Hoje, a função da Prod é muito ser essa agência. Mais do que só uma agência de criativo, ou só uma agência de campanha, mas uma agência de soluções. Conhecendo todas as pontas. O cara que consome a informação, os perfis dessas pessoas e os nossos clientes e o que eles querem entregar. Legal. Legal. A gente está mais nos últimos minutos aqui do nosso papo. E aí, eu queria perguntar para vocês sobre um pouco do que vocês viram aí do ano de 2022, do ponto de vista das grandes big techs, do Facebook, do próprio Google. A gente teve aí um tsunami de TikTok passando por cima de um monte de gente. A gente falou durante o nosso papo aqui sobre essas novas ferramentas, esses novos canais. Só que a gente viu o ano de 2022 derrecer muitas empresas de tecnologia, a valorização dessas empresas e, consequentemente, elas tiveram que fazer coisas que elas falaram que nunca fariam. Netflix vendendo mídia, interrompendo o entretenimento das pessoas. Então, vocês veem para o próximo ano, em 2023, os próximos anos, que as redes sociais tendem a perder força, vai mudar o formato, vai continuar sendo centralizado em compra de mídia como o grande modelo dessas empresas. O próprio Google tem um desafio aí que muitos jovens estão fazendo pesquisa no TikTok e não mais no Google. Eu não sei como é o comportamento de vocês, mas eu, por exemplo, quando vou ver um restaurante, eu vou no TikTok lá. Eu boto o nome do restaurante porque alguém fez um vídeo que faz um review completo lá do restaurante e eu consigo ver melhor. Então, até para a gente saber também, e acho que o Bazão pode nos falar isso com maior conhecimento de causa, se é um movimento grande ou se é um movimento de nicho, se as pessoas realmente estão usando novas ferramentas para fazer pesquisa. Muitas vezes a gente vê essas relatórias, nos Estados Unidos principalmente, que muita gente usa a Amazon para fazer pesquisa, para comprar e não mais o Google, algumas gerações e tal. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente fechar esse nosso papo aí, olhando para o futuro e pensando no que aconteceu esse ano das redes sociais, das grandes empresas do nosso mercado. Cara, eu vejo assim, se eu pudesse resumir em três tópicos, um é o capitalismo, isso é o natural do capitalismo, vai ter sempre uma nova tendência que vai vir, economia de mercado e comportamento humano, é o que está acontecendo. A gente teve aí durante anos o Facebook, o Instagram dominando, agora veio uma nova rede, todo mundo achava que não tinha nada que poderia ser diferente, veio o TikTok com uma proposta totalmente de vídeo, com um algoritmo que engajou todo mundo, cara, tem gente, minha esposa, ela não larga o TikTok, o dia inteiro, eu nem tenho ainda, porque eu sou mais aviciado que ela, se eu puder, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Mas assim... O pessoal do TikTok, o pessoal do TikTok promete que mesmo sem você logar, só de baixar, de três a seis minutos, ele passa a entregar só os vídeos do seu comportamento, cara, essa é a promessa deles. Cara, mas é fantástico, porque é uma... E cara, é totalmente aberto, eu estava com o... a documentação agora do TikTok de como funciona o algoritmo de entrega, até porque uma das coisas que o Rafa falou, há relatos de que alguns, um grupo de usuários mais novos, essa nova geração, está fazendo mais buscas no TikTok do que no Google. Mas isso assim, é uma questão comportamental, não vai tirar o que o Google tem, porque não está roubando a busca do Google. Essas pessoas quase nem utilizam o Google, elas fazem pesquisa, elas vivem dentro do TikTok. Mas sim, é uma tendência de o que está acontecendo. Conforme a gente está evoluindo e a nossa mudança de comportamento, que é o ponto que eu falei, a gente passa a ser mais específico. Eu, por exemplo, no Brasil, eu vou no Google e pesquiso por produtos. Quando eu estou na Inglaterra, eu vou na Amazon. Uma que eu sei que vai entregar no mesmo dia, dois que eu já sei que já está ali. Aqui no Brasil, ainda não, eu tenho que pesquisar. O Google me entrega essa resposta. A Amazon já não tem tudo o que não é a mesma Amazon de lá de fora, então é uma questão de comportamento. Mas o Google também já está ligado nisso. agora o Search On do mês passado, ele já anunciou a busca visual. Ou seja, ele já está entendendo que há uma mudança de comportamento. Ou, na verdade, o consumidor evoluiu, ele quer uma busca mais visual. Para e-commerce agora, a busca praticamente é visual. Ou seja, mais vídeos, mais imagens, o Google Lens, agora não, já faz um tempo que ele faz isso. Onde você aponta para um produto, ele já traz o resultado do Google, esse é o futuro. O Google já entendeu isso. E ele está se criando novas experiências para suprir isso. Um exemplo, quando o Google, durante a pandemia, ele abriu o Google Shopping para o orgânico de novo. Por quê? Foi bem quando, ninguém, essa notícia corrobora com o fato de que tenha mais buscas acontecendo na Amazon por produtos. Quando você abre, se aumenta o seu leque de produtos. Eu até escrevi um artigo sobre isso no blog da Hedgehog, falando sobre a loja do tudo versus a loja de todos. Que queira ou não, está todo mundo ali no Google. A partir do momento que você começa a ver mais produto no Google, você volta a pesquisar no Google. Você não muda, você entendeu? Então, o Google está ligado nesse comportamento. Mas eu acho que o que aconteceu, só para fechar, cara, natural, natural, crise econômica, o dinheiro perdeu valor, essas empresas com dinheiro investido precisam dar retorno com capital aberto, tem que mandar ele embora. não tem essa. Acontece uma dramatização em tudo isso que acontece. Ah, ele falou que não quer demitir, mas beleza, eu falei que não quer demitir porque eu não queria nunca demitir. Agora eu preciso, ou eu preciso reinventar o meu modelo de negócio como o Google está fazendo. Ah, o Netflix está fazendo mídia que nunca ia fazer. Mas o Google nunca deixou de fazer. O negócio do Google é dinheiro. Se tiver que mandar a gente embora, fazer freeze de contratação, eu vejo como uma coisa assim, natural, pelo momento que a gente está vivendo. A gente vem de uma pandemia, a gente vem de uma... tudo bem que impulsionou o digital para caramba, guerra, crise econômica, os investidores estão tirando dinheiro do mercado porque não sabem onde vão, essa bolha de startups que esse dinheiro ama que tinha, aí os caras... Não é que eles estão tirando dinheiro, os caras que investiram estão querendo cobrar e as startups têm que pagar. E aí acaba aquela... Ah, o dinheiro está aqui, pode gastar aquele oba-oba. Os caras passam a ter que voltar a ter lucro porque o dinheiro tem que voltar a ter valor. Então assim, é natural. eu vejo como nada mais do que um movimento de mercado depois vai se ajustar depois vai voltar a contratar. Não vejo como nada demais que aconteceu. Estou contigo e acho que ainda tem o agravante do lance da pandemia que conturbou demais a dinâmica de mercado. Acelerou muito o digital em muitos aspectos, agora a coisa está se recolocando. No Vale do Silício, por exemplo, eles estão muito nessa pegada. Continua tendo muito dinheiro, continua tendo tudo, só que é o seguinte, o dinheiro tem custo, entendeu? E agora a galera precisa começar a devolver o custo. Basicamente é isso. Não é crise, não é que falta dinheiro. Na verdade é assim, vamos agora retomar o valor do dinheiro porque a gente precisa caminhar. E esse lance do digital, cara, e do movimento, a gente sempre que está em momentos de transicionar entre uma época e outra ou entre ferramentas e mídias e outras, a gente sempre fica achando que o contexto de momento é um contexto que só acontece com a gente. Aliás, isso é da história. tudo que acontece no nosso momento de vida, a gente acha que é o único que só acontece com a gente. Se você for estudar a história, você vê que tudo é cíclico, o mercado é cíclico, os sistemas econômicos são cíclicos, o capitalismo é cíclico. Pujando um pouco para o digital, particularmente, acho que não é nem uma questão de tendência, acho que é um caminho que já vinha se solidificando. O TikTok veio aí, arrebentou. Esse ano saiu um relatório falando de números, assim, a gente fala muito de vídeo e de consumo de streaming sempre vem à cabeça a Netflix, inevitavelmente. O TikTok tem duas vezes e meia mais números de minutos assistidos do que o Netflix em 2022, em 2021, desculpa. É avassalador. O TikTok foi o cara que surgiu, e aí mexeu, vai balançar aí, balança Instagram, balança Google, balança isso, balança aquilo, mas, cara, vai todo mundo se acomodar de alguma forma. não dá para a gente também achar que ainda que tenha na história do capitalismo, da economia do século XX, tem muitas empresas que acabaram, grandes empresas, inclusive Big Techs, do final do século passado, mas a verdade é que todo mundo vai tentar se reorganizar. O que vai rolar para 2023, cara? Acho que não vai ter nenhum ponto grande, eu particularmente acho que não tem um grande ponto de inflexão, acho que cada coisa vai se certificar. Tem um ponto que a gente não tocou, mas que também está sendo muito buzzword de momento, ah, 2023, que é o VOD, vídeo sob demanda, a entrega de vídeo sob demanda, essa história de que a Netflix vai botar propaganda no intervalo lá, não tem intervalo, mas, enfim, vai interromper conteúdo para oferecer mídia, mas a gente, num primeiro momento, se você fala isso para as pessoas, não fala, passou a ter comercial na Netflix, não é isso, é uma outra dinâmica, o cara vai oferecer um vídeo que de alguma forma vai ter muita relevância, é um vídeo sob demanda, você vai ver um vídeo na sua casa, Rafa, que eu não vou ver e a gente vai estar assistindo o mesmo filme, como hoje já tem experiências de partidas de futebol live que tem anúncios distintos dependendo do lugar e tal, então, assim, a gente vai começar a migrar para um caminho de muita personalização, de muita, eu não vou falar de centralização aqui, mas muita individuação, uma analogia que eu sempre faço aqui quando eu converso com a galera, eu lembro muito, para quem lembra aqui, talvez vocês todos tenham visto, Matrix, bom, Matrix, não, desculpa, o Minority Reports, que é daquele filme Tom Cruise lá de 99, 2000, sei lá, que tem aquela cena que quando ele vai passando no metrô, cada hora é uma propaganda para cada um, para cada pessoa, a gente vai começar a entrar justamente nesse mundo, assim, de vídeos sob demanda, das mídias se reinventando, cada vez personalizando mais e cada vez querendo a sua audiência, é o lance do TikTok, cara, três a seis minutos ele sabe quem é você e começa a te entregar vídeos que só tem interesse, por isso que a galera fica duas, três horas na parada lá e não desgruda do TikTok, enfim, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas o movimento é natural, todo mundo tem que se adaptar, essa é a realidade e está na hora da gente se readaptar na pós-pandemia, porra, nada mais normal do que isso, na verdade. Uma guerra no meio, Não passa. Guerra, crise, etc, Eu acho que a gente já aprendeu também, ou está aprendendo que tudo vai sempre mudar, o que talvez está mudando de verdade é a velocidade dessas mudanças, e a gente está se adaptando a essa velocidade, então tudo é o que a gente está falando aqui antes, no início do ano se falava de metaverso, cara, parecia que estava a 100 quilômetros de mim aqui, aí eu fui lá nesse evento e parecia que estava na minha frente aqui, sabe? Então acho que é essa distância que talvez a gente vai regulando durante o tempo e quando eu tenho que botar mais ou menos energia, mas como todo papo bom passa rápido, e o nosso não foi diferente, então eu queria agradecer primeiramente o pessoal do Digitalks pelo convite, o Gabriel e todo mundo da equipe do Digitalks por me convidar para apresentar o Digitalks Now, queria agradecer ao Vazon e o Daniel pela contribuição, pelo conhecimento, e queria que vocês fizessem um encerramento falando como as pessoas podem se conectar com vocês, conhecer um pouco do trabalho de vocês e das empresas que vocês atuam. Vamos lá, só para... É rapidinho, cara, quer entrar em contato, bater um papo, conhecer um pouco mais da RedHog, me adiciona lá no LinkedIn, Felipe Bazon, o nome vai aparecer aí, ou deve colocar na descrição do vídeo, e por lá a gente estabelece uma conexão. Então, falando só para concluir também no que o Daniel falou, são ambientes, né, cara? E eu falei sobre isso também. Eu optei por usar só o LinkedIn como rede social, Facebook, Instagram, não uso profissionalmente, é uma coisa mais pessoal e tal, então, acho que esse é o caminho também, sabe? É escolher, acho que está em todo lugar, depende muito da sua estratégia, você dilui a força, eu optei profissionalmente é só o LinkedIn e um pouco de Twitter, porque é por causa da comunidade de SEO. Então é isso, Felipe Bazon, me segue lá, me segue não, adiciona lá, a gente começa uma conversa e a gente bate um papo por lá. Show. Deixa o meu LinkedIn também, Daniel Monteiro, também uso muito, é a única rede que uso, estou contigo, Bazon, eu não fecho, e se quiser saber um pouquinho mais da Prod, da agência, a gente é super focado em cuidadoso para a vida, muito simples, acessar nosso site prod.ag, simples assim, e a gente vai se falando e vai se comunicando, quem estiver vendo o vídeo e quiser bater papo, falar um pouquinho mais, vai ver três, digital, e assim vai, chama no LinkedIn, vou ficar super feliz de conversar mais. Obrigado, gente. Maravilha, obrigado, Felipe, obrigado, Daniel, obrigado, pessoal do Digital, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, se conectem com a gente para a gente continuar esse papo em outras oportunidades. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal, até mais. Tchau.